Meio ambiente e economia são duas áreas que ainda estão mais frequentemente em conflito do que em harmonia. Apesar de ser um fato, isso é raramente ensinado nas universidades. Aqueles alunos idealistas do primeiro ano que escolheram a área ambiental por causa de uma genuína preocupação com o meio ambiente vão aos poucos conhecendo a dura realidade da vida. A natureza não tem folha de pagamento. Quem vai lhe sustentar para o resto da vida são empreendedores públicos e privados que muito frequentemente lhes imporá as alternativas mais baratas e ágeis em detrimento do meio ambiente. A manutenção da ética e da integridade profissional nesse contexto não é nada fácil e por causa da pandemia só deve piorar. Consultores de licenciamento ambiental conhecem muito bem os desafios éticos da área ambiental. Quando eles são contratados para elaborar estudos de impacto ambiental, como os tais Eia Rima, eles estão sendo contratados para conseguir a licença ambiental. Na maioria dos casos, os empreendedores contratam uma conclusão de viabilidade, cabendo aos consultores construir uma boa narrativa técnica para chegar naquela conclusão. Caso os consultores tenham dificuldade em dar um embasamento técnico para a viabilidade e decidam direcionar a mensagem dos estudos para indeferir a licença, os empreendedores vão simplesmente dispensar os serviços contratados e encontrar uma nova equipe que tenha uma moral mais flexível. Situações similares também acontecem no setor público. Analistas e gestores de órgãos licenciadores também são frequentemente pressionados para relativizarem os problemas encontrados nos seus pareceres técnicos. Esses desafios éticos sempre existiram na área ambiental, mas com o passar dos anos e com o agravar da crise ambiental, nós estamos vendo o surgimento de dois fenômenos dignos de nota. O primeiro é a valorização da capacidade diplomática. E o segundo, mais curioso e que decorre deste primeiro, é a autolavagem cerebral. Eu explico. A crescente lida com interesses conflitantes na área ambiental faz com que os profissionais percebam que mais importante do que as suas habilidades técnicas são as suas capacidades de lidar com gente e com conflitos. Afinal, são os perfis diplomáticos que geralmente conquistam os patamares mais elevados do organograma. Só que nem todo profissional consegue ou quer passar por isso. Muitos preferem uma carreira técnica mais modesta do que ter que se sujar nesse perigoso pântano político. Mas, eventualmente, a gente também percebe aqueles profissionais mais idealistas e com forte base técnica tentando desenvolver suas facetas diplomáticas. É um processo curioso que fica evidente não apenas na linguagem, mas também nas indumentárias e nos relacionamentos. As roupas descoladas vão dando lugar a trajes sociais. O discurso ativista vai dando lugar ao diálogo moderador. E aqueles posts descompromissados de Facebook vão sendo substituídos por notícias de conquistas profissionais no LinkedIn. Alguns profissionais de meio ambiente conseguem passar por essa metamorfose com uma certa lucidez maquiavélica, utilizando a diplomacia para levar adiante melhorias incrementais para o meio ambiente. Mas uma outra parte se perde no meio do caminho. A obsessão por cargos, contratos e status acaba gerando uma espécie de autolavagem cerebral, apagando seus valores e princípios éticos mais básicos. E o problema é que o mercado não está nem aí para isso. As empresas, os órgãos públicos e privados não só acolhem, mas valorizam esse tipo de profissional. E com a pandemia, esse problema só deve aumentar. A crise sanitária está criando incentivos perversos para a baixa da guarda ética na área ambiental. A pressão para uma retomada rápida da economia inevitavelmente valorizará esses profissionais que colocam cargos e contratos em primeiro lugar. Portanto, muita tensão pessoal. A maré ambiental em 2021 não está para peixe. Mais do que nunca, ela está para lobo em pele de cordeiro.